Olá Carindô, meu nome é Luciana, hoje eu tô aqui pra lhe mostrar como é que se faz o acarajé do centro do Recife. Olá Carindô, meu nome é Luciana, hoje eu tô aqui pra lhe mostrar como é que se faz o acarajé do centro do Recife. A dona Luciana vende acarajé no centro do Recife há 19 anos e vai ensinar pra gente como fazer essa delícia. Vê comigo! Pra essa receita eu vou precisar de um quilo de feijão, uma caça, quatro cebolas, uma cabeça de alho, uma pitadinha de sal e meio quilo de farinha. Vou passar agora no liquidificador e vai colocando um pouquinho de água, fica pelo menos um minuto pelo menos assim no liquidificador. Depois é só tirar, colocar assim no balde. E agora vamos pra cebola, vai colocando tudo no liquidificador e aqui tá o alho também, do misturado. Vamos colocar o feijão. Aqui é o sal, aí você vai colocar uma mão e um pouquinho. Coloquei mais ou menos meio quilo de farinha e agora vamos mexer até formar uma massa pra depois fritar. Finalizada aqui a nossa massa de acarajé, tá aqui pronta pra trabalhar. Só é tampar e agora ir pra cidade, pro centro da cidade e fritar. Aí agora a gente vai ver a montagem, a fritura do acarajé. Só que a equipe foi no ponto de venda de Dona Luciana no centro do Recife. Vamos conferir. Depois da receita feita, agora eu venho aqui lhe mostrar ele já fritado, como é que ele fica. Pra vocês verem como é o sabor. Música Música Música